Shalom gente linda, tudo bem com vocês? Estou em um local muito famoso porque ele reúne arqueologia, história e principalmente bíblia. Então para vocês que são aficionados da bíblia e vocês conhecem uma luta a bíblia está cheia de lutas, cheia de batalhas, verdade? Algumas delas decisivas, onde eventos que marcaram ou que tiveram uma consequência tiveram então uma ocasião ali e ficou marcado aquilo historicamente. Então esse é um deles, por quê? Nós estamos no local da batalha entre os israelitas e os filisteus. E que batalha foi essa? Foi a batalha onde os israelitas perderam a Arca da Aliança. Vocês conhecem a Arca da Aliança super famosa? Essa Arca da Aliança que vinha com o povo de Israel durante a peregrinação no deserto Deus deu a confecção para Moisés e eles traziam num tabernáculo móvel essa Arca e a primeira vez que a Arca se assenta fixamente é nas montanhas de Siló e lá a Arca fica 369 anos. E nesse período da história então Eli era o sacerdote em Siló. E aí os filisteus ameaçam Israel e na realidade os filisteus querem fazer o quê? Porque os filisteus ficavam na costa. Então do meu lado direito está o Mediterrâneo fica o litoral de Israel. E o que eles queriam fazer? Eles queriam sair dessa costa e vindo pouco a pouco entrando mais para dentro até, olha só, para lá onde é o quê? Samaria território da Samaria eles queriam entrar. Então aqui se deu uma luta. Na realidade os israelenses já tinham perdido a luta anterior e aí eles tiveram a ideia brilhante de trazer a Arca porque achando que a Arca garantiria a eles então só o fato da Arca estar a vitória contra os filisteus. Porém o texto bíblico lá em 1 Samuel 4 diz que não foi bem assim deu ruim para os israelitas. O que aconteceu então? Eles chegaram aqui onde nós estamos e nessa luta eles perderam a Arca da Aliança. Agora o que a arqueologia diz que nós temos aqui? Vamos ver aqui aproximem um pouquinho vamos ver aqui nós temos assentamentos que vão do século XII antes de Cristo até o século IX antes de Cristo. E só para vocês terem uma ideia assim do alto do assentamento para não parecer um monte de rabisco esses aqui são aqui são as casas e esses buracos que vocês estão vendo seriam então poços de armazenamento de cereais eles armazenavam na terra faziam uns buracos assim e armazenavam. Então foi isso que foi encontrado. O local foi pesquisado por um mito aqui em Israel chamado Israel que é o Israel como se fala em português Filmkisten é um nome bem complicado ele é muito polêmico ele da Universidade de Tel Aviv e ele tem muitas teorias a respeito de muitos conceitos arqueológicos e sobre a Bíblia mas como tudo a gente vai naquilo que a gente crê e tem mais vamos dizer assim afinidade não é? Mas cada arqueólogo tem o seu ponto de vista e tudo mais agora independentemente disso eles concordam muitas vezes ou na maioria das vezes com a data do local tá? Então aqui está atrás os restos que ficaram disso desse assentamento de 12 do século 12 até o século 9 antes de Cristo eu estou mostrando para vocês olha aí seriam as casas né? A base das casas as casas tinham quatro compartimentos geralmente e também eu vou mostrar para vocês ali os buracos onde eles guardavam os cereais o mantimento nós estamos perto de fontes de água nós estamos perto das fontes de água do Iarkon num local alto onde nós temos uma vista e aqui passava o que? passava via mares essa via tão importante que conectava a planície com a parte de dentro de Israel as montanhas da Samaria chegando até a Mesopotâmia no caso a Síria a Síria enfim ao longo da história tá? então sem dúvida nenhuma um local muito importante agora quando a arca é levada daqui ela vai para Asdodo porque Asdodo era uma das cinco cidades dos filisteus vocês se lembram? era uma delas e essa arca ela fica rodando na cidade dos filisteus Ekron Gat Gaza né? ela fica ali de uma cidade para outra durante sete meses rodando entre os filisteus até que os filisteus resolvem mandar a arca embora porque a arca estava causando problemas mas eles tiveram hemorroidas não estava muito legal o negócio lá com a arca né? vamos mandar essa arca embora gente? e aí então eles falaram olha vamos mandar para o território dos israelitas e aí se a gente vê que cessa a praga é porque era isso mesmo e aí eles mandaram a arca com vacas e a arca vai chegando aonde? ela chega lá na cidade de Beit Shemesh pertinho de um outro vale chamado vale de Ayalon onde Josué orou e o sol parou e chegando lá o povo olhou para a arca e outra vez deu ruim muita gente morreu e aí eles têm então a ideia de mandar a arca lá para criar Tiarim ou criar Tiarim como vocês falam em português e lá a arca permanece por 20 anos até que sobe ao poder um rei que colocaria ponto final nos filisteus ou pelo menos nas suas intenções de penetrar mais no território israelense e traz a arca de volta quem é esse rei? você já sabe o rei Davi ok? então gente isso é um pouquinho dessa história tão rica dessa Israel fascinante que nós temos e sem dúvida nenhuma da Bíblia não tem como você vir aqui e não ver a Bíblia se desvendar aos seus olhos gente eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo até mais